Mais uma vez, por falta de imprudência, né? A gente vem ao longo dos dias sempre informando as pessoas para que elas tomem bastante cuidado e hoje aqui aconteceu uma coisa que era fácil de ser evitado, bastasse o motorista ou o condutor ter um pouquinho mais de calma, de paciência, de prudência e nada disso teria ocorrido, né? O agravante dessa situação aqui é que o condutor, o rapaz que estava conduzindo o Fiat Uno ali não tem habilitação. Pois é, aí ele já incorre nas questões legais, né? A gente vai tomar todas as providências legais com relação à pessoa não habilitada. Nessa situação aqui, apesar da dinâmica do acidente aqui, dos dois carros ter ficado bem destruídos, como ficaram as vítimas? Pois é, graças a Deus, vamos dizer, apenas os bens materiais que se foram realmente, né? Pode ver que os carros ficaram bastante destruídos. Mas as pessoas, graças a Deus, ficaram com lesões leves, apenas escoriações, né? Apenas o motorista do Uno que tem um corte um pouquinho mais profundo na cabeça, mas nada grave, nada tão sério. Exato, sempre vale aquela orientação da Polícia Rodoviária, além das pessoas não dirigirem e se habilitação, redobrarem a tensão nas estradas. Sem dúvida. A gente vem falando, como eu já disse, ao longo desse período agora, entrando em período festivo, né? Chegando aí férias. Então, a gente sempre pede para que as pessoas redobrem a tensão. Tomem os devidos cuidados com os seus veículos e redobrem a tensão na rodovia. O movimento aumentou, né? O número de veículos de circulação aumentou. Então, a gente pede para que as pessoas redobrem a tensão. Diminuem a velocidade em locais de trevo, como aqui, né? Tomem os devidos cuidados e vão ter uma viagem tranquila, com certeza. O que foi a situação aí? Não tem nem como te explicar para você, porque é um dirijo, né? O rapaz, não sei o que aconteceu com ele, que ele entrou aí, bateu. Cruzou aqui? Cruzou e bateu. Você estava voltando do trabalho? Voltando do trabalho. Foi voltando do trabalho. A pancada forte ali? Foi até fortinha a pancada. Perigoso, o negócio é perigoso, se fala sério. Estavam em quantos no carro? Dois. Ninguém se machucou grave? Ah, eu sou um pouquinho que mais normal, coisa do dia a dia. Vocês estavam vindo de onde? Diminado do senhor Francisco Paz. Está de cima lá. E como que aconteceu? Sei lá, ele entrou ali, acho que não sei se esqueceu, que aqui é um contorno, não sei. Não, o Valdomir está ferido. O dono do carro está ferido ali dentro. Um corte na nuca, assim. E sempre ele não tem habilitação? Não tem, não tem. Tinha dado entrada agora, deu entrada agora na habilitação dele. O que é peru? É peru. Graças a Deus, ninguém se machucou grave? Só o susto? Só o susto mesmo, porque nunca tinha acontecido isso aí. Tem um dia de estrada aí, nunca. Quando se acordei isso aí, eu falei, meu Deus do céu. Trouxe, é um minuto, eu acho que a atenção é tudo. Então as pessoas querem ajudar, muitas vezes querem ajudar, parem seus veículos distantes, tentem deixar o veículo de uma forma protegida, não saiam correndo pela rodovia, não juntem grupos de pessoas nas margens da rodovia, porque um outro veículo pode se assustar, perder o controle e causar um acidente muito pior do que aquele que tinha ocorrido originalmente. Tchau.